Se você quiser eu vou te dar o amor desses de cinema Não vai te faltar carinho ao assunto lá no mundo do dia Se você quiser eu lavo tudo, vou no mundo com você também Nessa nossa traga só terá belas traias e cachoeiras Então bota na escola, aonde o vento é frio e aonde não há quem gosta Então bota na escola, aonde o vento é frio e 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 a Um, dois, três, vai! Se quiser eu vou te dar o amor desses de cinema Não vai te faltar carinho ao assunto ao longo do dia Se quiser eu vou te dar o amor desses de cinema Não vai te faltar carinho ao assunto ao longo do dia Se quiser eu vou te dar o amor desses de cinema Não vai te faltar carinho ao longo do dia Não vai te faltar carinho ao longo do dia Não vai te faltar carinho ao longo do dia Não vai te faltar carinho ao longo do dia